É uma oportunidade de a gente fazer conta, né? Tipo, pra colocar no papel por que o Léo tá falando que não é seguro. Tá tirando da cabeça dele só porque ele tá querendo que vocês não tenham mais dinheiro na poupança? Vamos ver então, vamos ver em dados aqui o que que acontece. Se tu tem algum sonho que precisa de dinheiro, dá uma olhada por que que a poupança não é segura. Vamos supor que tu quer se aposentar, tu quer ter a tua liberdade financeira e tu precisa, sei lá, de 5 mil por mês pra pagar as tuas contas. E aí, quanto de dinheiro tu precisaria ter na poupança pra poder te gerar essa renda? Vamos lá. Tu vai precisar ao ano, tá? Vai precisar 5 mil por mês, vamos ver, 5.012 vezes, são 60 mil no ano, tá? Tu precisa que o teu patrimônio, que o teu dinheiro na poupança renda 60 mil no ano, tá? 60 mil no ano, a taxa da poupança é 1.9. E aí tu faz 1.9, divide, tu vai precisar de 3.157.894 reais e 73 centavos. Se tu quiser ter uma renda de uns 5 mil, claro, depende, pode querer mais, pode querer menos, mas se tu deixar o dinheiro na poupança pra receber um salário, receber uma renda, né? Pra ter a liberdade financeira, porque aqui o meu foco é pra quem quer ter liberdade financeira. Então, o que que tu precisa fazer pra ter essa renda? Vamos pensar em 10 anos, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, CHS, tá? Valor futuro. Então, esse aqui é o valor futuro. Vamos ver, em 10 anos, 120 meses, tá? A taxa da poupança é de 0,16 ao mês. Vamos supor que tu tem um valor agora pra começar. Tu tem mil reais pra começar, tá? Valor presente. A parcela que tu teria que dar todo mês seria de 23.882 reais e 8 centavos. Agora, eu te pergunto, é a realidade dos brasileiros ter 23.882 reais todo mês pra investir? Ou seja, a pessoa tem que pagar as contas dela e ela ainda vai ter que ter, ela vai ter que investir todo mês 23.882. Olha, eu acho bem improvável que as pessoas, a grande maioria das pessoas, eu acho não, eu tenho certeza. A gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas ter 23.000 todo mês pra colocar de investimento. Quem sabe? Eu acho que não é a realidade da maioria das pessoas ter 5.000 pra colocar todo mês. Então, por isso que a poupança não é seguro no sentido se tu quer realizar um sonho. Isso que eu falei aqui de ganhar uma renda de 5.000, tá?